Música Estamos de volta com o nosso programa Visão Social. Eu aqui, você aí, nessa energia, para cima, para o alto. E olha, Serafim Amaral, ele é de Curitiba. E ele me faz a seguinte pergunta. José Medrador, quando é que o espírito toma consciência de que já morreu? Se ele é sofredor aqui na Terra, pode até sentir alívio por ter partido? Ou, Serafim, vai depender muito da compreensão desse espírito. Então, não há uma via de regra. É com tanto tempo, é com pouco tempo, com muito tempo. Vai depender muito do espírito. E há espírito que não se alivia, não, porque leva ainda a impressão espiritual da dor, do sofrimento. Também dependendo muito da capacidade de compreensão, de assimilação dos processos do plano espiritual. Então, é isso que vai determinar. Alguns vão ser levados ao hospital de refazimento e ali vão ficar sem entender o que está acontecendo. Até que aparece um familiar desencarnado e explica, quando não aparece, logo no momento do desencarne. Está entendendo, querido? Então, vai depender muito, muito mesmo e exclusivamente da capacidade de compreensão do viajante. Ok? Beth Smith é do Maringá. Paraná. Quantas reencarnações em média um espírito tem e de que depende? É escolha pessoal essa volta? Olha, não tem como a gente saber isso não, do que precisa, do que depende. Porque Jesus deu o alvo, é a perfeição. Se de perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Agora, é claro que vai ser sempre pela vontade. A não ser as reencarnações coercitivas. Ou seja, os espíritos superiores encarregados do processo, levam a força da pessoa a reencarnar, porque se ela se mantiver no plano espiritual, vai sofrer muito. Ela não tem condições de estar no plano espiritual. Mas são casos raríssimos. Nós é que escolhemos a nossa volta. Quando queremos. Ana Maria Seabra, Sérgio, ela é de Aracaju, Ceará? Oxente! Ô Ana Maria, você é de Aracaju ou você é de Ceará? Ou você está querendo me enrolar? Vocês lembram daquela propaganda da sadia que o menino botava uma venda para escolher o presunto, identificar o presunto. Aí saia, aí ele pegava um que tinha um S e assim. Está querendo me enganar, é? Então, Ana Maria Seabra diz o seguinte. Como identificar nossos parentes no plano espiritual chegarmos? Se não tem um corpo físico. E estão lá para nos receber. Olha, eles não têm o corpo físico, mas guardam a forma da última existência. E você entende o seguinte, que não apenas os parentes da atual vida vão estar por lá. O parente de outras vidas também vão estar por lá. E esses parentes vão se fazer reconhecer a vocês, a nós, pela história, pelo contato, pela conversa, de onde viemos, qual foi o envolvimento que tivemos. Não se preocupe, não, que você não vai ficar sem reconhecer os seus parentes. Fique tranquila, tá bom? Ai, ai. Marinha Arcanjo É de Londrina Eu te assisto e te gosto Me diga se estudar é um castigo de Deus Riso Eu acho Quero ver você responder O e-mail de minha mãe Ai, você não gosta de estudar não, é Marinha? É necessário, Marinha Eu não gostava de tomar Bezetacil Quando eu tinha minhas crises de garganta E tinha que tomar de um milhão e duzentas E tomei muita Há coisas nessa vida, né, Marinha? É que gostando ou não, a gente tem que fazer Você sabe Eu sou concursado da Justiça do Trabalho há 32 anos Então, quando eu fui fazer o meu concurso Eu tinha 19 anos Aí o pessoal Ah, para estudar, colegas Eu dizia assim Olha, eu vou perder seis meses estudando muito Mas ter tranquilidade para o resto da minha vida E foi o que aconteceu Eu tenho amigos daquela época Eu tenho muitos amigos daquela época E aí alguns falam assim Bom, se você falar para eu fazer o concurso Se eu não, eu agora tenho que correr atrás do prejuízo Eu vejo assim Pois é E eu estou tranquilo Para o resto da minha vida Então, olha, Marinha Até Por economia De tempo É bom você se dedicar aos seus estudos Para depois você ter tranquilidade, viu? Olha, eu vou ao intervalo Mas antes disso Eu quero dizer a vocês que Ao retornar Você já vai estar aí com Umas considerações que eu fiz No início de uma palestra minha Sobre o tentar de novo Eu falei um pouco de cansaço De alma Algumas vezes a gente tem esse cansaço Vocês vão ver O que eu falei E depois Eu volto a me despedir de vocês Olha, quando terminar os comentários Não desligue não Não mude não Porque Eu quero me despedir Tá bom? Até já Tchau 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 Tchau